bom dia pessoal tudo bem com vocês espero que estejam todos bem gente estou meio sumida esses dias do canal quase não tenho postado vídeo mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte eu mudei de estado novamente voltei aqui pra minha cidade natal meu estado de rontônia então o motivo desse vídeo é pra eu dizer pra vocês nessa novidade a gente voltou aqui pra rontônia tarde morou lá em rancho queimado um tempo então a gente está aqui agora e vou começar a postar os vídeos novamente com vocês tá bom gente então é isso